Lá vai minha saudade Lá vai minha saudade Lá vai minha saudade Lá vai minha saudade Eu concedo isso, a marca da qualidade O PT, sinto falta de te ter aqui Tô sentando, ficando, beijando nessa boca que é só sua Igual você, não acho nem na terra, nem na lua O Jonas esticado, tá ligando, tô apaixonado Atende o coração desse pobre coitado Não fala não, não fala não E não, eu morro de bebê Nessa força que eu tô, não dá Você pra me salvar Amigo Mago Neto, tamo junto Mago Eu morro de bebê Que alegria, vem comigo aí, ó Salva meu coração Alô Barreira Produções Caminho Procinaldo Multi-eventos Olha Tão Santana Aê Tão Eu vou ser A marca da qualidade